Na física, uma órbita é a trajetória gravitacionalmente curva de um objeto, como a trajetória de um planeta ao redor de uma estrela ou um satélite natural ao redor de um planeta. Normalmente, a órbita se refere a uma trajetória que se repete regularmente, embora também possa se referir a uma trajetória que não se repete. Para uma aproximação próxima, planetas e satélites seguem órbitas elípticas, com o centro de massa sendo orbitado em um ponto focal da elipse, conforme descrito pelas leis de movimento planetário de Kepler. Para a maioria das situações, o movimento orbital é adequadamente aproximado pela mecânica newtoniana, que explica a gravidade como uma força que obedece a uma lei do inverso quadrado. No entanto, a teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, que considera a gravidade devido à curvatura do espaço-tempo, com órbitas seguindo geodésicas, fornece um cálculo mais preciso e compreensão da mecânica exata do movimento orbital. Historicamente, os movimentos aparentes dos planetas foram descritos por filósofos europeus e árabes usando a ideia de esferas celestes. Este modelo postulou a existência de esferas ou anéis em movimento perfeito aos quais as estrelas e planetas estavam ligados. Presumia-se que os céus eram fixados separadamente do movimento das esferas e foi desenvolvido sem qualquer compreensão da gravidade. Depois que os movimentos dos planetas foram medidos com mais precisão, mecanismos teóricos como deferentes e psíquos foram adicionados. Embora o modelo fosse capaz de prever com razoável precisão as posições dos planetas no céu, mais e mais epsíquos eram necessários conforme as medições se tornavam mais precisas, portanto, o modelo se tornava cada vez mais difícil de manejar. Originalmente geocêntrico, foi modificado por Nicolau Copérnico para colocar o Sol no centro e ajudar a simplificar o modelo. O modelo foi desafiado ainda mais durante o século XVI, quando cometas foram observados atravessando as esferas. A base para a compreensão moderna das órbitas foi formulada pela primeira vez por Johannes Kepler, cujos resultados estão resumidos em suas três leis do movimento planetário. Primeiro, ele descobriu que as órbitas dos planetas em nosso sistema solar são elípticas, não circulares, ou epicíclicas, como se acreditava anteriormente, e que o Sol não está localizado no centro das órbitas, mas sim em um foco. Segundo, ele descobriu que a velocidade orbital de cada planeta não é constante, como se pensava anteriormente, mas sim que a velocidade depende da distância do planeta ao Sol. Terceiro, Kepler encontrou uma relação universal entre as propriedades orbitais de todos os planetas que orbitam o Sol. Para os planetas, planetas, os cubos de suas distâncias do Sol são proporcionais aos quadrados de seus períodos orbitais. Órbitas planetárias Dentro de um sistema planetário, planetas, planetas anões, asteroides e outros planetas menores, cometas e detritos espaciais orbitam o baricentro do sistema em órbitas elípticas. Um cometa em uma órbita parabólica ou hiperbólica em torno de um baricentro não está gravitacionalmente ligado à estrela e, portanto, não é considerado parte do sistema planetário da estrela. Corpos gravitacionalmente ligados a um dos planetas em um sistema planetário, sejam satélites naturais ou artificiais, seguem órbitas em torno de um baricentro próximo ou dentro desse planeta. Devido a perturbações gravitacionais mútuas, as excentricidades das órbitas planetárias variam com o tempo. Mercúrio, o menor planeta do sistema solar, tem a órbita mais excêntrica. Na época atual, Marte tem a segunda maior excentricidade, enquanto as menores excentricidades orbitais são vistas com Vênus e Netuno. Como dois objetos orbitam um ao outro, o periapsis é o ponto em que os dois objetos estão mais próximos um do outro e a poapsis é o ponto em que eles estão mais distantes. Termos mais específicos são usados para corpos específicos. Por exemplo, o perigeu e o apogeu são as partes mais baixas e mais altas de uma órbita ao redor da Terra, enquanto o periélio e o afélio são os pontos mais próximos e distantes de uma órbita ao redor do Sol. No caso de planetas orbitando uma estrela, a massa da estrela e de todos os seus satélites são calculados para estar em um único ponto chamado baricentro. Os caminhos de todos os satélites da estrela são órbitas elípticas em torno desse baricentro. Cada satélite nesse sistema terá sua própria órbita elíptica com o baricentro em um ponto focal dessa elipse. Em qualquer ponto ao longo de sua órbita, qualquer satélite terá um certo valor de energia cinética e potencial em relação ao baricentro, e essa energia é um valor constante em todos os pontos ao longo de sua órbita. Como resultado, à medida que um planeta se aproxima do periapsis, a velocidade do planeta aumenta à medida que sua energia potencial diminui, à medida que um planeta se aproxima da apoapsis, sua velocidade diminui à medida que sua energia potencial aumenta. Entendendo as órbitas. Existem algumas maneiras comuns de entender as órbitas. Uma força, como a gravidade, puxa um objeto por um caminho curvo enquanto tenta flutuar em linha reta. Conforme o objeto é puxado em direção ao corpo maciço, ele cai em direção a esse corpo. No entanto, se tiver velocidade tangencial suficiente, não vai cair no corpo, mas continuará a seguir a trajetória curva causada por esse corpo corpo indefinidamente. Disse então que o objeto está orbitando o corpo. Como ilustração de uma órbita ao redor de um planeta, o modelo da bala de canhão de Newton pode ser útil. Este é um experimento mental, no qual um canhão no topo de uma montanha alta é capaz de disparar uma bala de canhão horizontalmente em qualquer velocidade de cano escolhida. Os efeitos do atrito do ar na bala de canhão são ignorados, ou talvez a montanha seja alta o suficiente para que o canhão fique acima da atmosfera da terra, o que é a mesma coisa. Se o canhão disparar sua bola com uma velocidade inicial baixa, a trajetória da bola se curva para baixo e atinge o solo. À medida que a velocidade de tiro aumenta, a bala de canhão atinge o solo mais longe, porque enquanto a bola ainda está caindo em direção ao solo, o solo está cada vez mais curvando-se para longe dele. Todos esses movimentos são, na verdade, órbitas, em um sentido técnico. Eles descrevem uma parte de um caminho elíptico em torno do centro de gravidade, mas as órbitas são interrompidas pelo impacto na Terra. Se a bala de canhão for disparada com velocidade suficiente, o solo se curva para longe da bola pelo menos tanto quanto a bola cai. Portanto, a bola nunca atinge o solo. Agora está no que poderia ser chamado de órbita ininterrupta ou em circunavegação. Para qualquer combinação específica de altura acima do centro de gravidade e massa do planeta, há uma velocidade de disparo específica, não afetada pela massa da bola, que se presume ser muito pequena em relação à massa da Terra, que produz uma órbita circular. A medida que a velocidade de disparo é aumentada além disso, órbitas elípticas não interrompidas são produzidas. Se o disparo inicial for acima da superfície da Terra, conforme mostrado, também haverá órbitas elípticas não interrompidas em velocidade de disparo mais lenta. Estes chegarão mais perto da Terra no ponto meia-órbita além, e diretamente oposto ao ponto de disparo, abaixo da órbita circular. A uma velocidade de disparo horizontal específica chamada velocidade de escape, dependente da massa do planeta e da distância do objeto ao baricentro, é alcançada uma órbita aberta que tem um caminho parabólico. Em velocidades ainda maiores, o objeto seguirá uma série de trajetórias hiperbólicas. Em um sentido prático, esses dois tipos de trajetória significam que o objeto está se libertando da gravidade do planeta e indo para o espaço para nunca mais retornar. Plano Orbital O plano orbital de um objeto orbitando o outro é o plano geométrico em que a órbita está contida. A localização do plano orbital em relação ao plano de referência é determinada por dois parâmetros, a inclinação e a longitude do nó ascendente. O plano orbital é determinado por três pontos não colineares no espaço. Sendo um plano, bastam três pontos para determiná-lo, o centro do objeto orbitado e o centro do objeto orbitando obtido em dois momentos distintos. O plano orbital define, junto com o equador do objeto orbitado, a inclinação orbital. Por definição, o plano de referência para o sistema solar é o plano orbital da Terra. Em outros casos, por exemplo, para um satélite natural ou artificial em torno de outro planeta, é conveniente determinar a inclinação como o ângulo entre o plano da órbita e o plano do equador do planeta. Satélites artificiais ao redor da Terra Para satélites artificiais, o plano orbital é o parâmetro determinante da órbita. Como regra, mudar o plano orbital requer muito mais esforço do que mudar o período orbital ou a excentricidade. Os planos orbitais do satélite sofrem perturbações devido à ausência de simetria esférica da influência gravitacional da Terra. Ao mesmo tempo, o plano orbital do satélite gira lentamente em torno da Terra, dependendo do ângulo de inclinação do plano orbital em relação ao equador da Terra. Para um ângulo crítico de inclinação do plano, a órbita pode se tornar síncrona solar. Período orbital O período orbital, também conhecido como período de revolução, é o tempo que um determinado objeto astronômico leva para completar uma órbita em torno de outro objeto e se aplica em astronomia geralmente a planetas ou asteroides orbitando o Sol, luas orbitando planetas, exoplanetas orbitando outras estrelas ou estrelas binárias. Para objetos celestes em geral, o período orbital sideral, ano sideral, é referido pelo período orbital, determinado por uma revolução de 360 graus de um corpo celeste em torno de outro, por exemplo a Terra orbitando o Sol, em relação às estrelas fixas projetadas no céu. Os períodos orbitais podem ser definidos de várias maneiras. O período tropical é mais específico quanto a posição da estrela-mãe. É a base do ano solar e, respectivamente, do ano civil. O período sinódico incorpora não apenas a relação orbital com a estrela-mãe, mas também com outros objetos celestes, tornando-se não uma mera abordagem diferente da órbita de um objeto em torno de sua estrela, mas um período de relações orbitais com outros objetos, normalmente a Terra e suas órbitas ao redor do Sol. Aplica-se ao tempo decorrido em que os planetas retornam ao mesmo tipo de fenômeno ou localização, como quando qualquer planeta retorna entre suas conjunções observadas consecutivas ou oposições ao Sol. Por exemplo, Júpiter tem um período sinódico de 398.8 dias da Terra, assim, a oposição de Júpiter ocorre aproximadamente uma vez a cada 13 meses. Os períodos em astronomia são convenientemente expressos em várias unidades de tempo, frequentemente em horas, dias ou anos. Eles também podem ser definidos sob diferentes definições astronômicas específicas que são causadas principalmente pelas pequenas influências gravitacionais externas e complexas de outros objetos celestes. Essas variações também incluem o verdadeiro posicionamento do centro de gravidade entre dois corpos astronômicos, órbitos, baricentro, perturbações por outros planetas ou corpos, ressonância orbital, relatividade geral, etc. A maioria é investigada por teorias astronômicas complexas e detalhadas usando a mecânica celeste usando observações posicionais precisas de objetos celestes via astrometria. Órbitas estranhas Os matemáticos descobriram que é possível, em princípio, ter vários corpos em órbitas não elípticas que se repetem periodicamente, embora a maioria dessas órbitas não seja estável em relação a pequenas perturbações na massa, posição ou velocidade. No entanto, alguns casos especiais estáveis foram identificados, incluindo uma órbita plana em oito ocupada por três corpos em movimento. Outros estudos descobriram que órbitas não planas também são possíveis, incluindo uma envolvendo doze massas que se movem em quatro órbitas quase circulares interligadas topologicamente equivalentes às bordas de um cuboctaedro. Acredita-se que encontrar tais órbitas que ocorrem naturalmente no universo é extremamente improvável, devido à improbabilidade das condições requeridas ocorrerem por acaso. Órbitas da Terra Órbita terrestre baixa, órbitas geocêntricas com altitudes de até dois mil quilômetros. Órbita terrestre média, órbitas geocêntricas que variam em altitude de dois mil quilômetros até um pouco abaixo da órbita geossíncrona em 35.786 quilômetros. Também conhecida como órbita circular intermediária. São, mais comumente em 20.200 quilômetros, ou 20.650 quilômetros, com um período orbital de 12 horas. Tanto a órbita geossíncrona quanto a órbita geoestacionária são órbitas ao redor da Terra que correspondem ao período de rotação sideral da Terra. Todas as órbitas geossíncronas e geoestacionárias têm um semieixo maior de 42.164 quilômetros. Todas as órbitas geoestacionárias também são geoestacionárias, mas nem todas as órbitas geoestacionárias são geoestacionárias. Uma órbita geoestacionária fica exatamente acima do Equador, enquanto uma órbita geossíncrona pode girar para o norte e para o sul para cobrir uma parte maior da superfície da Terra. Ambos completam uma órbita completa da Terra por dia sideral, em relação às estrelas, não ao Sol. Órbita terrestre alta, órbitas geocêntricas acima da altitude da órbita geossíncrona de 35.786 quilômetros. No próximo episódio, será que existe a possibilidade de Plutão voltar a ser considerado um planeta no nosso sistema solar? Espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like e se possível apoie este projeto com um valeu demais ou seja membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Muito obrigado por assistir e espero ver vocês novamente, tchauzinho!